Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vim aqui responder uma perguntinha que a Bru Albuquerque deixou no meu último vídeo, se eu não me engano, mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu não sei se é desse lado ou desse, mas eu acho que é desse, gente. É só você clicar nessa bolinha que aparecer aqui no final do vídeo, que vai lá ficar todos os vídeos que eu indico pra vocês, tá bom? Ela deixou, gente, uma perguntinha super interessante, eu quebrei a cabeça pra conseguir responder essa pergunta. Aí eu falei, vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto sim, porque é bem interessante, tá? Aí eu fui conhecer quem que era a Bru Albuquerque, eu vi que ela também tem um canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela, se caso vocês tiverem interesse, é só clicar em cima do link que já vai direcionar você direto pro vídeo dela. Ela é super mega, super simpática, um beijo, Bru, obrigada por essa indicação de vídeo, eu gostei muito, tá? Você foi super criativa. Eu vou deixar aqui também pra vocês, gente, do ladinho, a pergunta dela, pra vocês acompanhar comigo, tá bom? A pergunta é, suponhamos que todos os perfumes do mundo fossem sumir por motivos desconhecidos e você só pudesse ficar com cinco pro resto da vida. Quais os perfumes você escolheria e quais os motivos das suas escolhas? Beijos. Mais uma vez, um beijo, Bru, eu amei a sua pergunta. Gente, eu quebrei um pouco a cabeça pra responder essa pergunta, viu? Pergunta, viu? Porque a gente que ama perfume, gente, eu pelo menos não consigo gostar apenas de um, né? Eu tenho uma coleção até que grandinha de perfumes e dentro dessa coleção que eu tenho, tem vários perfumes que eu gosto muito, tá? Mas eu consegui escolher os cinco perfumes que eu escolheria, assim, pro resto da minha vida, pra eu ficar só com esses, né? Eu resolvi responder assim, escolher um perfume pra dias frios, um perfume pro verão, né, pro calor, um perfume pra mim usar à noite, um perfume sofisticado e um perfume que fez, assim, que marcou uma etapa da minha vida, tá? Eu achei mais fácil, assim, pra me responder. O primeiro que eu começo a responder, gente, é esse daqui, que eu já falei várias vezes no canal, acho que vocês já até sabem de qual que eu vou falar, que é esse daqui, ó. O Nascenses da Natura. Lançamento aí maravilhoso, gente. Com certeza eu escolheria, se fosse pra eu escolher cinco perfumes, esse aqui estaria no meio, porque eu estou encantada com esse perfume, tá? Aí eu escolheria ele pra dias frios, porque ele é um perfume bem quente, sabe? Que te faz, é... Ficar envolvida, sabe? É muito gostoso. Dá pra sentir bem. Ele é um perfume bem caramelado, amendoado pra mim. Sinto bem a tuberosa, né? A tuberosa daí se ardidinho, gostoso no perfume. Eu sinto... Consigo sentir também chocolate nele, sabe? É muito gostoso esse perfume. Eu gostaria de fazer ele até com uma assinatura, né? Só que a Natura vai tirar ele de linha, eu já estou preocupada, gente. Estou muito preocupada e o meu tá descendo rápido. Olha aqui. Eu gosto demais. Então esse daqui seria um dos escolhidos pra ficar na minha coleção, tá bom? O outro, gente, que eu escolhi foi esse daqui, ó. O Ecos Maracujá Rosa, que é um perfume gostoso, sabe? Pra dias quentes. Nossa, ele tem um azedinho tão gostoso que dá água na sua boca, sabe? Dá água na boca ele. Esse azedinho no maracujá. Tem o maracujá rosa e o tradicional. Nesse daqui eu consigo sentir bem, sabe? O maracujá. E ele, gente, dá uma sensação de pós-banho, sabe? Ele é um pouco assabonetado e muito sofisticado. Então pra dias quentes, pra ir trabalhar, eu escolheria esse daqui. Por isso que ele é um dos cinco perfumes escolhidos pra ficar na minha coleção. O outro perfume, gente, que eu escolho pra ficar o resto da minha vida, o resto da vida, quer dizer, na minha coleção, é esse daqui, ó. O Gracie Midnight da Rino D. Esse daqui, gente, eu escolhi ele pra eu usar à noite, né? Porque ele é bem sensual, bem sexy, combina com a noite, né? Um perfume baladeiro. Então eu não, assim, gostaria de ficar sem ele na minha coleção, tá? É um perfume bem docinho, cheirinho de caramelo com baunilha, sabe? É muito sofisticado esse perfume. Deixa rastro. Ele é bem marcante, gente. E tem uma alta fixação. Então, com certeza, esse daqui é um dos cinco perfumes que eu escolheria pra ficar pelo resto da minha vida. O resto da vida na minha coleção. O outro perfume, gente, que eu escolho é esse daqui, ó. O Alteia de Eudora. Eu escolho esse, gente, porque ele é bem sofisticado, sabe? Te faz sentir elegante, um perfume sensual, tá? Então, assim, eu escolhi, né? Um perfume pro calor, um perfume pra dias frios, né? Um perfume, é pra mim usar à noite, e um perfume mais sofisticado. Então, esse daqui entrou como um perfume mais sofisticado, tá? É muito bom esse perfume da Eudora. Tem uma alta fixação também, e eu gosto muito. Então, esse daqui também é um dos cinco perfumes que eu escolheria pra ficar pelo resto da vida na minha coleção. O outro perfume, gente, que eu vou escolher é um perfume que marcou uma fase da minha vida, tá? Que seria, gente, esse daqui, ó. O Fantasy da Britney Spears. Esse daqui é muito gostoso. É um perfume bem doce, bem doce, bem doce. Se você não gosta de perfumes doces, você não vai gostar desse daqui, tá? Ele é bem conhecido, gente. Mas eu só vim conhecer ele esse ano, tá? Foi onde ele marcou uma fase da minha vida. Uma fase, assim, que passou da ruim pra boa, tá? Por isso que eu não quero ficar sem esse aqui na minha coleção, tá? Esse ano eu passei por uma crise aí de depressão, com ansiedade, pânico, tudo junto. E ele me ajudou, tá? A sair dessa fase ruim. Eu assistia muitos vídeos. Eu não tinha canal, tá? O meu canal só tem dois meses que eu criei. E aí eu assistia muitos vídeos de perfumes e ia bastante gente falando sobre ele, tá? Fazia um bom tempo que eu não comprava perfume. E aí eu comecei a comprar através desse daqui, tá? Ele foi aí a porta aberta, o carro-chefe pra me voltar, gente. Ficar louca do perfume, tá? Então, gente, ele marcou uma transição da minha vida, né? Uma transição que eu tive de uma fase ruim pra uma fase boa. Porque graças a Deus nunca mais eu tive crise, gente. Graças a Deus. Porque, ó, é muito ruim, viu? É muito ruim mesmo. E esse daqui eu gosto muito dele. Ele fixa demais, gente. Eu indico também usar mais no dias frios, tá? Porque ele é bem doce, chocolate branco. Mas confesso que eu gosto mais da saída dele. Essa nota de kiwi, sabe? Esse azedinho do kiwi. Eu gosto muito, muito. Eu até estou usando ele hoje, tá? É maravilhoso e eu super indico. Mesmo que ele seja um perfume batido aí, eu não me incomodo. Eu gosto demais desse perfume, tá certo? Então, esses foram os cinco perfumes que eu escolheria, né? Pra ficar pro resto da vida na minha coleção, tá? Se todos os perfumes do mundo, que nem a Bru comentou, sumissem, seriam esses os escolhidos, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like legal. Deixa aqui no comentário o que você achou do vídeo. E é isso, gente, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.